Se eu dissesse tudo aquilo que eu penso Talvez deixasse o clima meio tenso Eu não quero discutir com ninguém Acredita que é sozinho que o pensamento flui bem I don't really wanna talk about it anymore Saí da caixa se que o meu solo baby está na hora Hoje estou diferente e sei bem aquilo que eu quero E se eu não conseguir eu juro por tudo no desespero My life's going crazy Shots tênem-se deixaram-me tão lazy Eu não quero saber aquilo que tu pensas Minha truque são vespas, não estou com avelhas My life's going crazy Shots tênem-se deixaram-me tão lazy Eu não quero saber aquilo que tu pensas Minha truque são vespas, não estou com avelhas No meu canto eu estou susegado O móvel está na cómoda, eu estou cómodo porque está desligado Eu estou afim de construir O meu império para tudo, eu estou preparado Eu já dei bastantes quedas, ficava no chão Reparava que o apoio era interesse no cifrão Sou eterno sonhador com o sonho de ser eterno Margarida dá-me a mão só assim é que não me interro Perdido no espaço O tempo dá-me ao braço I don't really wanna talk about it anymore Saí da caixa, segui o meu sonho, baby, dá-me a ir Hoje estou diferente e sei bem aquilo que eu quero O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero My life's going crazy Shots tênem-se deixaram-me tão lazy Eu não quero saber aquilo que tu pensas Minha truque são vespas, não estou com avelhas My life's going crazy Shots tênem-se deixaram-me tão lazy Eu não quero saber aquilo que tu pensas Minha truque são vespas, não estou com avelhas